Eu ia ficar, mas eu tava assustada, nervosa, e o Miguel me carregou, foi tudo muito rápido. Por que você não atendeu o telefone? Ai, é porque ele tava dentro do carro enquanto eu conversava com o Merreca, que inclusive já devolveu o carro e o celular que ele tinha roubado. Ai, que gentil. Depois de passar a noite inteira me ameaçando. Ai, ainda consigo sentir a respiração dele perto de mim. É o horror, é o horror, my precious. Eu e o Pascoal também fomos perseguidos, parecido que o meu coração ia sair pela boca.